Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. O tema de hoje é Por que as mulheres modernas são depressivas e ansiosas? Esse é mais um título ao qual se você for procurar as causas por mecanismos de buscas igual o Google, assistir reportagens, matérias que a grande mídia faz, alguns programas aí sobretudo da Globo, mas até mesmo em canais fechados, vocês não vão encontrar a resposta exata para o problema, porque a resposta exata para o problema é algo bem politicamente incorreto, não pode ser dito. Então, alguns supostos especialistas, psicólogos, escritores, a grande mídia como um todo vão culpar agentes abstratos ali, Por exemplo, capitalismo, relações líquidas, jornada de trabalho. Não que isso não tenha participação nessa ansiedade e na depressão feminina, só que se você observar de uns tempos para cá o comportamento das mulheres, sobretudo dos últimos seis, sete anos para cá, você vai ver que isso por si só não justifica. Até porque alguns desses supostos culpados aí já estão presentes na vida da mulher há muito tempo, as mulheres já estão no mercado de trabalho há muito tempo, o capitalismo já é o sistema vigente aí na economia há muito tempo também, maternidade também, as mulheres tinham muito mais filhos antigamente e não eram tão depressivas igual hoje, que é um dos agentes aí também que colocam a culpa na maternidade. A questão da economia, da perda do poder de compra da moeda, da inflação, nós já tivemos períodos no Brasil também de uma crise igual a gente tem agora, por mais que essa talvez seja realmente a pior, mas isso por si só não explica o problema. A partir do momento que você tem na sociedade garotas de 14, 16, 18, 20 anos se entupindo de antidepressivo, fazendo terapia, eu não estou condenando aqui quem faz terapia, inclusive acho que ajuda muito em alguns casos, tratamentos psiquiátricos, sintopino também de ansiolítico, mulheres aí nos 20, 25 anos no auge da juventude, da beleza, da fertilidade. Eu acho que tem que ser muito ingênuo para acreditar nas causas aí que esses livros clichês aí de best-seller vão falar sobre ansiedade e tudo mais, porque as pessoas estão viciadas em formação e não sei o que, assim. O problema desse tipo de causa e efeito, no qual as pessoas acreditam, é que elas não são 100% falsas, tá? Mas um problema maior ainda é que elas não explicam o real problema, né? Então, se você se basear no porquê as mulheres estão depressivas e ansiosas, né? As mulheres dessa geração, sobretudo, nascidas nos anos 90, por esses motivos mais clichês, você não vai entender todo o problema, apesar de alguma coisa ali ser verdade, né? Não é só o que eu vou falar aqui que é verdade, né? A questão é que tanto eu, quanto o Hacum, quanto o Tio Zão Migtal, o Bruno do Social Artes, o Miguel do Atitude Alfa, enfim, né? O mineiro lá do O Que é a Vida, que é um baita de um canal também que eu descobri recentemente, né? E outros aí que vêm produzindo materiais aí nessa linha do colapso que está por vir da bolha hipergâmica, a misândrica, né? Nós todos aí, diversos aí, que acompanham esses canais, que estão comentando aí, esses inscritos, eles perceberam que o problema não é só esse que vem, que falam pra ele nos programas do Fantástico e da Fátima Bernardes, né? Não é só o que o Leandro Karnal e o Augusto Cury falam que é, que causa ansiedade e o Cortella que é a verdade, né? Esses caras sim, eles entendem alguma coisa, né? Eles estudaram isso aí e tudo mais e eles apontam algumas causas pra isso aí. Mas você vê que é muito genérico, né? Então, por quê? Eu até acredito que esses caras saibam muita coisa que a gente tá falando aqui, só que, obviamente, eles não vão falar porque eles têm uma conduta do politicamente correto a seguir, né? Eles não podem pegar e falar, ó, a mulher moderna tá triste porque ela tá sonhando com um marido rico que nunca vai chegar, entendeu? Se um Leandro Karnal fala isso, por exemplo, na CNN, no outro dia ele é cancelado da internet inteira, entendeu? Então, mas ele sabe que isso é verdade, né? Entendeu? Ele só se faz, tem aquela pose dele e tudo mais, tem gente que acha que ele é burro, na verdade não, né? Ele só entrou pra esse jogo do politicamente correto, né? O Pondé já é um pouco mais áspero, né? Mas mesmo assim ainda tem o problema de todos esses caras que eu tô falando que eles são boomer, né? Então, assim como o Hakun, eu não confio em geração baby boomer, né? Dizendo políticos, médicos, psicólogos, advogados, enfim. É uma geração aí que arrebentou com tudo, entregou só o lixo pra gente, né? Uma economia quebrada, um país colapsado, uma previdência fodida. Então, eu não confio em sujeitos aí que nasceram entre 1946 e 1964, né? Essa geração baby boomer aí não é confiável, né? Então, acho que tem a geração Y, ao qual eu pertenço, a maioria dos grandes youtubers aí desse tema, dos temas que a gente fala aqui no canal também pertencem, né? Com exceção aí o tio Migtal, que é um exemplo de cara também que eu recomendo que vocês se inscrevam no canal dele. Vocês vão ver que a geração Y tá muito mais antenada, né? Nisso aí, até porque as mulheres no qual a gente vai tá falando aqui, né? Que são mulheres dos anos 90 e alguns vídeos dos anos 80, só que o foco principal que é dos anos 90, são da nossa geração. E você vê que o motivo pelo qual elas estão aí todas ansiosas, todas depressivas, é justamente pelo desejo infinito da continuidade, né? É a famosa cenoura de burro. O que que o Instagram fez com as mulheres? O Instagram colocou uma cenoura de burro gigantesca pra elas, no qual elas tão acreditando, ah, no final tudo vai dar certo, entendeu? Ah, se não deu certo agora é porque não tá no final ainda. E as mulheres tão perseguindo isso aí, e quanto mais você persegue aquilo que você quer, mas que não chega nunca e você fica visualizando um futuro perfeito, isso acontece muito com os homens na questão do dinheiro, né? Isso acontece muito mais com os homens na questão do dinheiro. Não tem homem querendo um futuro perfeito pra ter um namoro e casamento dos sonhos. Você não vai encontrar homem romantizando com isso, né? O homem não, o homem sonha, o cara quer ficar rico, né? Então ele fica ali pensando que no final das contas ele vai ficar rico de algum jeito, né? E isso aí vai deixando o cara depressivo e ansioso também, mas isso é tema pra outro vídeo. O foco aqui agora é a depressão e a ansiedade feminina. Então, se você tem uma horda gigantesca de mulheres acreditando nesse... Nesse nunca é tarde e que no final tudo vai dar certo, e a gente sabe que só ter dois neurônios pra saber que vai dar certo pra um, dois ou três por cento das mulheres no máximo, essa vida dos sonhos que elas sonham, né? Justamente porque a conta não fecha, no qual já falamos em temas anteriores, você cria uma sociedade zumbificada, né? Você cria uma sociedade de mulheres que estão o tempo todo ali esperando a notificação dos sonhos no Instagram, o tempo todo esperando que aconteça de maneira mística, que o universo... Mulher adora falar que o universo manda sinal, que o universo mande algum sinal pra elas, que aconteça uma mágica, né? E não tá acontecendo e não vai acontecer, tá? Não vai acontecer, tá? Então, caso alguma mulher caia de paraquedas aqui e esteja iludida com marido dos sonhos, casamento dos sonhos, meus pêsames, tá? Enfim, eu generalizo porque quando a probabilidade de algo é como se fosse um ganhar na loteria, então a gente pode falar sem medo de errar, né? Porque isso que vocês estão esperando não vai acontecer, tá? A gente tem que ser bem franco aqui, né? Pra que não haja, pra que esse tipo de ilusão seja cortada. Talvez as mulheres da geração de 2010, que são crianças hoje ainda, de 10, 11 anos, elas acordam aprendendo com os erros das mulheres da geração dos anos 90 e anos 2000, que parece que tá indo no mesmo rumo, né? Mas enfim, a geração dos 2000, por mais remota que seja, ainda tem alguma chance de se salvar, apesar de eu não acreditar. Mas as mulheres dos anos 90 é isso, elas já vão agora, várias delas já estão aí no pré-pausaquismo, né? Balzaquismo, pra quem não sabe, caso alguém caia aqui também de paraquedas. Honor de Balzac, um dos maiores escritores franceses, um romancista francês, um baita de um escritor francês, que escreveu diversos, dezenas de livros sobre a sociedade francesa depois da Revolução, no auge do Napoleão ali, né? E o livro mais emblemático dele chama Mulher de 30 Anos, né? Que conta a história da Julie, né? Que é uma francesa que tá sempre ali depressiva, viu que ficou viúva e tudo mais, analisando o que é a mulher dos 30 anos. Então, o termo Balzaca é quando a mulher tá atingindo os 30 anos e tá solteira ainda, né? Ainda que a Julie era viúva ainda, tem um casamento. Hoje você tem muitos aí que tão chegando nos 30 anos, nem namorado não tem, e tão sonhando ainda com maternidade, casamento dos sonhos, e tudo ao mesmo tempo. Faculdade, doutorado e viajar o mundo e fotos perfeitas e não sei o que. É uma falta de noção da realidade que beira o ridículo, né? Você vê que é igual aquela cena do filme A Grande Aposta, você vê a economia, o mundo tá colapsando, e essas mulheres tão vivendo como se elas estivessem num clipe da Enia, né? É uma coisa bizarra, né? Então, a real causa da depressão e da ansiedade feminina é justamente esse desejo da continuidade, né? De que no final tudo vai dar certo. Então, a mulher confunde muito, né? Caras que vão atrás dela porque querem transar, ou caras de baixíssimo valor no mercado sexual que ficam aí bajulando elas com um ponto, com um valor... A mulher, ela faz uma confusão muito grande acerca do valor real, do valor sexual de mercado dela. Então, geralmente a mulher nota 6, ela tá pensando que ela é nota 9, entendeu? Tem uma distorção aí gigantesca, né? Inflacionária no mercado sexual, maior até do que essas economias malucas aí que a gente vive de impressão de dinheiro e sem lastro de ouro, né? Então, chega a ser cômico isso, porque depressão e ansiedade são temas muito sérios, galera. São temas assim que tem que ser tratado mesmo, tem que ser estudado, só que a partir do momento que só pessoas que estão operando aí mais no submundo, no YouTube, nos canais mais discretos, as pessoas que realmente sabem a causa, não pensar que nos Estados Unidos já tem gente falando disso aí mesmo, que é justamente o Instagram e a busca da vida perfeita que deixam as mulheres assim, né? Aqui no Brasil, não. Eles ainda falam que deixam as pessoas como se o homem estivesse com a mesma vontade de ter a vida perfeita de casal que a mulher tem, né? E a gente sabe que não, né? Como eu falei, o desejo do homem tá muito mais voltado pra conseguir o maior número de sexos casuais possíveis e dinheiro, né? Por mais que pode chegar uma hora que talvez o cara encontre uma mulher de sessão aí, mas isso é assunto pra outra hora, tá? Então, cambada, a depressão e a ansiedade, vocês nunca vão, de fato, escutar alguém falar o real motivo, tá? E o real motivo é tudo isso que a gente falou aqui até agora. Um desejo sem fim de algo que nunca vai acontecer, né? É que nem aquele poema lá do Manuel Bandeira, né? Uma vida inteira que poderia ter sido e não foi, né? As mulheres estão sonhando, né? Engraçado que quanto mais falam que ah, elas não têm que ser a princesa da Disney nem nada, né? Quanto mais o panorama, né? O discurso vigente é anti-feminilidade, né? Anti-princesinha, né? Que a mulher tem que ser o que ela quiser e não sei o quê, né? Mas elas ficam sonhando com a vida de princesa, né? Então, o feminismo é muito burro nesse aspecto aí, né? O Pondé fala um negócio que é verdade. Feministas não entendem de mulher, né? Elas realmente não entendem de mulher. Por isso que muita mulher debanda do feminismo, muita mulher nunca nem embarcou no feminismo. Mesmo elas tendo um feminismo inconsciente ali, elas não conseguem abraçar o movimento. Mas enfim, né? Não é só mulheres feministas, mulheres de esquerda que estão passando por depressão e ansiedade, tá? Em círculos evangélicos, católicos, mulheres bolsonaristas, etc. Também tá cheio assim porque a hipergamia tá em todo lugar, tá? Hipergamia não é só pra mulher que mostra a bunda no Instagram, não, tá? Nos círculos aí da direita e tudo mais eu conheço muito bem esse pessoal, tá? Ali é todo mundo, só que ali o deputado, o youtuber famoso, tá? O pastor famoso, né? O cara que é sempre o mais destacado, tá? A hipergamia tá em todos os círculos, independente do espectro político, tá? Tanto que a quinta onda feminista é um assunto bem interessante que eu vou fazer um vídeo sobre isso que vai dar pra falar bastante coisa. Então, pra gente finalizar esse vídeo aqui, né? Se vocês começarem a se deparar com mulheres que estão o tempo todo, principalmente de domingo, tá? O domingo é o dia mágico das mulheres ficarem postando reflexões, né? Mulheres que do nada estão virando evangélicas, né? Mulheres que do nada começam a apostar sobre orientalismo, hinduísmo também, né? É porque ali a depressão e a ansiedade já tá batendo, tá? Porque a mulher pensa que ao postar isso aí algum homem de valor vai achar nossa, ela é alternativa, nossa, ela é inteligente, nossa, ela fala de universo, de conexões mentais, ela fala de energia, ela fala disso, né? E assim, os homens assistem uma tremenda baboseira do caralho, tá? A verdade é essa, assim, os homens eles dão risada, tá? Assim como as mulheres riem dos homens que não têm valor, os homens também estão rindo muito desse desespero feminino, né? Da busca pelo parceiro ideal, né? Pelo namoro perfeito. Então, você vai ver um aumento gigantesco, tá? Nesse tipo de poste de mulheres fazendo book depois dos 35 anos, né? São mulheres aí que estão no desespero, né? Que estão mandando o goleiro para a área, como a gente fala, né? Igual aqueles times que estão perdendo aos 47 segundos do tempo, um jogo de mata-mata, daí vai precisar um escanteio, manda até o goleiro para a área e isso é o desespero total, tá? Então, assim, o desespero está muito ligado à depressão e ansiedade, tá? Então, garotas aí tomando ansiolítico, antidepressivo, postando da vida, de Deus, do universo, de zodíaco, tudo isso aí, tá? Remete a um desespero sem fim, tá? E o holocausto das encalhadas já não se trata mais de uma teoria, não se trata mais de uma opinião, não se trata mais de uma vertente, se trata de uma questão de você aceitar ou não, tá? Então, é inevitável que nesses anos 20 aí você não vá ter um número gigantesco de mulheres solteiras e frustradas e cada vez mais depressivas, ansiosas, esperando a vida perfeita que nunca vai chegar. Um abraço, até a próxima.